Alana, cobrança, aí o Ju ajeita de cabeça com o Elano, chega o Chapecó, a bola para o Ju no pé direito, deu um tapa, meteu o caixa! Gol do Chapecó, a 9 tem dono, Ju, é isso aí fera! Aos 26 minutos, primeiro tempo de decisão, o Ju foi lá e vral no Juventus! Aí o Pop, dá um tapa na frente, Elano, vai virar o jogo lá na canhota, a bola vai chegar com o Fabrício, vai para cima da marcação, aí o Fabrício, chega o Chapecó, Fabrício, linda, finta ali do Dibre, aí do Fabrício no pé direito, bate, golaçou! Gol do Chapecó, a 14 tem dono, Fabrício! É isso aí fera! Aos 35 e meio, segundo tempo de decisão, o Fabrício foi lá e vral no Juventus! Pode ser o gol do título do Chapecó, Chapecó 2, Juventus 0, e aí o Ju dá um tapa na frente, bola para o Elano, se caprichar na jogada, pinta o gol do título, Elano! Faz que o gol é seu e o grito do gol é meu, a bola vai chegar para o Ju, saiu do goleiro, deu um tapa, pintou o campeão, pintou o campeão! Gol do Chapecó, é o gol do título, a 14 tem dono, Fabrício! É isso aí fera! Nos acréscimos da decisão, num contra-ataque mortal, Fabrício foi lá e vral no Juventus! Chapecó campeão da Copa São José, Paulo! Definindo a partida agora, Chapecó campeão, mais um erro de saída de bola dos Juventus aqui, tocando a bola no meio de campo, o jogador errou o passe, e é isso aí, Chapecó campeão! No apito do apito, termina o jogo! Esporte Clube Chapecó de Laranjal Paulista, é campeão da Copa São José 2022! Vence a decisão por 3x0 e conquista o título inédito da competição! Estou aqui com o Rubião, técnico do Juventus, equipe vice-campeão da Copa São José 2022, antes de mais nada, parabéns para vocês, toda a equipe aí, pelo grande campeonato que fizeram, vocês são vice-campeões, mas brigaram de gol para igual e com o Chapecó lá de Laranjal Paulista. Boa tarde aí, Rubião! Boa tarde, a gente que agradece aí, o prestígio de vocês aí, a colaboração está vindo aí, dá uma força para a gente na transmissão, e infelizmente o título não veio, mas faz parte, alguém tem que ganhar, né, infelizmente eles ganharam, tomamos 3 gols aí, que infelizmente a gente não costuma tomar, mas parabéns para o time do Chapecó aí, quem sabe o Juventus vem forte para o próximo campeonato aí. O Chapecó que ficou com jogador a menos ainda no final aí do primeiro tempo, e o Juventus aí praticamente todo segundo tempo com jogador a mais, mas mesmo assim teve várias oportunidades de fazer o gol, mas não conseguiu. Na sua visão como técnico, onde que vocês erraram, onde que vocês acertaram aí na decisão? Então, sobre a expulsão dos jogadores, ele foi um jogador de ataque, então mexeu muito na estrutura do time deles, eles continuaram bem postados na defesa e no meio de campo, e conseguiram explorar contra-ataque, porque eles fizeram 1x0, e aí eles jogaram pelo 1x0, e aí a gente estava tentando aí, assim, pô, mas a gente não conseguiu mesmo assim, mas tipo assim, o time dos caras é bom, o time dos caras é um time que disputa campeonato direto lá em Larajal, eles estão preparados também para certos tipos de situação, né, e infelizmente eles conseguiram levar o título aí, mesmo com jogador a menos. O Biel, mais uma vez parabéns para vocês, e dizer também que vocês estão no caminho certo, uma equipe jovem aqui de Serquilho, ainda não conquistou nenhum título, esse ano chegou na semifinal aí da Série Prata da Copa Serquilho de campo, agora na decisão aí da Copa São José, vocês estão no caminho certo, e logo, logo, se Deus quiser, vão conquistar muitos títulos aí, aqui em Serquilho e na região. Isso, graças a Deus, a gente tem uma equipe nova, a gente disputou uma Copa Serquilho, a Série Prata, fomos para a semifinal, acabamos aqui caindo nos pênaltis, contra o time do 7-0, aí a gente resolveu entrar nessa Copa São José, trouxemos alguns reforços aí que a gente precisava, o campeonato pede, é isso, né, o campeonato é um campeonato difícil, mas a gente está no caminho certo, é um time novo, entendeu, a gente tem que conquistar os resultados, as coisas boas com o tempo, então a gente está fazendo, a gente fizemos um trabalho, tipo assim, meio que de curto prazo, e conseguiu ter feito de chegar nessa final. Tá certo, Rubião, valeu, parabéns para vocês. Muito obrigado, a gente que agradece. Aí o português, presenteando aí o Rubião, técnico de Juventus, e o Balaio, técnico de Chapecó, cada um com uma bola aí, de presente. Estou aqui com o Balaio, técnico aí da equipe do Chapecó, parabenizando vocês aí pelo título, mais um, né, de tantos títulos que já conquistaram em Laranjal e na região. É o nosso primeiro título fora da cidade, né, então é um título que a gente almejava bastante, a gente correu bastante atrás dele, fizemos um baita time, tudo isso é devido àqueles nossos atletas, está tudo lá, e só tenho a agradecer, agradecer a Viviane pelo campeonato, a vocês também pela transmissão, e só agradecer hoje só. Vocês saíram na frente 1x0, e aí no final ali do primeiro tempo, se perderam um jogador importante, que estava indo bem na partida, que é o Marquinhos, camisa 11, jogaram o resto do primeiro tempo, e o segundo tempo inteiro com o jogador a menos, aí no intervalo, como que foi essa troca de ideia com os jogadores, né, para orientar eles aí durante o segundo tempo, mesmo com o jogador a menos, e com 1x0 aí na frente? Infelizmente, perdemos o jogador, a gente estava bem na partida, num lance sem querer ali, ele acabou escorregando, sofreu o primeiro cartão amarelo, depois no segundo lance também, infelizmente, teve que ser expulso mesmo, mas no intervalo, colocamos, já estava com 1x0 no placar, essa diferença, conversamos, mantemos a mesma pegada do primeiro tempo, como entramos, marcar em cima, não dar espaço, e nosso time, graças a Deus, a gente tem uma qualidade muito boa, é um time que consegue sair tocando a bola, temos os escapes, nossos atacantes, que é rápido, e foi isso aí, fomos assim, vamos manter a mesma pegada, nós temos um grande banco também, e conseguimos, graças a Deus, aí no final, fazer mais dois gols e fechar com chave de ouro. Aí o Kaique, atacante do Juventus, aqui de Serquilho, artilheiro do campeonato, é com três gols em cinco jogos, e aí o Mauro entregando o troféu de artilheiro para o Kaique. Aí o Zóia, goleiro da equipe do Chapecó, eleito o melhor goleiro. E aí o Marcelo vai entregar aí o troféu para o goleiro, o Zóia, goleiro da equipe do Chapecó. Aí o Fernando Balaio, técnico da equipe do Chapecó, melhor técnico da Copa São José 2022. Gerson Careca é quem vai entregar o troféu para ele. E aí a comissão técnica junta aí com o Balaio, são os campeões aí da Copa São José 2022. E aí o Rubião vai receber o troféu de vice-campeão, técnico da equipe do Juventus. Fábio dá o pós, entregando aí, dando um abraço aí no Rubião, técnico vice-campeão aí da competição. Vai as lágrimas aí o técnico Rubião. Parabéns Juventus, ficaram com o vice, mas venderam o cara aí esse título para o Chapecó, uma equipe jovem aqui de Serquilho, que está no caminho certo aí para conquistas de títulos em Serquilho e região. E aí a festa do pessoal aí da torcida, jogadores, o Juventus, comissão técnica. Comemorando aí o vice da Copa São José 2022. E aí o Ju recebendo o troféu de campeão das mãos do Vlad. vai parte aqui do São José, Serquilho. É o troféu, a cereja do bolo que faltava aí para completar ainda mais a festa aí do Chapecó. E aí a festa de jogadores do Chapecó, com as medalhas e o troféu de campeão. Chapecó de Laranja Paulista, campeão da Copa São José 2022. É o campeão! É campeão!